Eu sou Celso Frateschia, aqui de São Paulo, sou lapiano, nasci na Lapa de Baixo, perto do Rio Tietê, que ainda não era retificado naquele pedaço. O Boal tinha uma cartilha. Primeiro ele falava assim, nunca façam o pior que vocês puderem, o espetáculo da censura, para eles não quererem voltar. Daí ele tinha algumas coisas que eram do som, da luz, errava-se muito. O som aumentava no momento certo, para encobrir uma fala mais complicada. A luz iluminava o que não deveria iluminar. Quer dizer, tinha uma série de ações. E tinha alguns sensores ainda mais liberais nessa época. Depois piorou um pouco mais a censura. A censura ficou mais inteligente, no sentido de proibir qualquer coisa mesmo. A gente teve a experiência do São Pedro, que já termina um pouco por causa disso, que é uma censura atrás da outra. O CPC, depois foi motivo de muita discussão nossa. A gente, no núcleo, se distanciava um pouco dos preceitos do CPC. A gente não achava que a arte devia ser um processo de ideologização, de fazeção de cabeça, ou de preparar o povo, ou simplesmente de propaganda política. A gente achava que a arte era a própria política, ou seja, a própria construção de um pensamento, e não a propaganda de um pensamento. E isso a gente se diferenciou sempre bastante do núcleo do CPC. No categoria de teatro popular, o Boal fala que existia o teatro feito para o povo. E o que o Teatro Jornal propunha era o teatro feito pelo próprio povo.